Canal Rian Mixedez, a referência em CDs ao vivo no Pará. DJ Lurian, DJ Lurian, o General. O cheiro do Pinamangal pra gente começar mais uma sexta-feira, e hoje nesta feita, o vídeo do Davião, chegando no Rian na manhã, E aí, Caçulinha! Banda Amazonas MAURUSON 3D MAURUSON 3D MAURUSON 3D Vem da minha vida, preciso te ter, perdoa se te fiz sofrer, não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame, lembro do seu sorriso, volte logo pra mim, por onde eu ando, lembro de você, mas não consigo te esquecer, meu bem, sei que te perdi, sei que te perdi. O trabalho O MAURUSON 3D O MAURUSON 3D O MAURUSON 3D O MAURUSON 3D Sei que te perdi, sei que te perdi, sei que te perdi, te peço perdão. A verdadeira emoção chegou Mauro Som 3D Sei que um dia vai voltar pra mim Nesse dia não posso esperar, amor Vou te amar assim Me olhe nos olhos, bebê Sei que você foi feito pra mim Os meus dias não são nada sem você Me faz feliz Quero só você Onde eu ando, lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Tenho amor perto de mim Eu me sinto tão triste assim Que você foi me dando amor A sua falta de solidão não cumpre Tem dos momentos que aqui passei Ao seu lado que me apaixonei Era tão lindo o nosso amor Meu bem, não me diga que é que é bom DJ Igor, eu vou te amar O que sou, eu quero ficar Sem teu amor, não consigo viver DJ Igor, o que sou, amo É que um pouquinho de cheiro, meu parceiro Tamã Chega assim, o que lhe diz DJ Mauro E vai começando a sexta avenida e avião Alô Rodrigo O Maurote chegou O Maurote chegou Mauro Som 3D O melhor show audiovisual dos bairros E aí, Chira? Louria Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Você me pode sonhar Penelo, bicha hermosa Pode me tocar Só você Eu sei Aquele jeito Penelo, bicha hermosa E passe o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você É você Meu grande amor Sexta do dia de gavio Louria Deixa-me, deixa-me, deixa-me Stephanie Lour Stephanie Lour Louria 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 Senta cinco a la manhã E eu não he dormido nada Pensando em tu belleza E loco voy a parar Meu sonho é meu castigo Como será meu alivio E até que não seas mía Não viveré em paz Eu conheci teu novio Pequeiro e novo e moço E sei que ele não te quer Por sua forma de falar Mas tu não o amas Porque ele não dá a batalha Não sabe com prazer Mas tu não o amas Pero tendrem paciência Porque tu não és competência Por isso Caçula, caçula Louria DJ Louria DJ 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 Boy 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 Deixa-me, 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 deixa-me Louria Tchau, tchau. Iban Macedo. Vá liberando, vá liberando, vem, vem, vem. Lurian, 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 Lurian. Se eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria, ter você menina, malgratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã clube e os empolgados, na nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ter a consequência, de não terá comigo, mas com o meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Lurian, 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 Lurian. Mauro, som 3D. Agora aproveitem e curtam, porque aqui o sucesso é de vocês. Vamos dar uma acelerada, vira-mãe, pra pegar o clima. O rio do gavinho vai começando e o sete de marcante. Lugão, chegando, vai pegar. Lurian, 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 Lurian. Mauro, som 3D. Mauro, som 3D. Baby, vem pra mim. Agora, amor, vem ficar comigo. Te quero onde for, não sei viver. Não sei solitão. Aqui no jeitão, lá. E aí, meu empresário, é rica. Hoje eu vou sair desse teto de Alisson. Sendo minha patroa, Raiane. Do meu menino, a derronar, no meu suco pop. Stephanie Lutz. A mulher que manda o desmantel na TF. A mulher que manda o desmantel na TF. A treinadora oficial do bairro. E tá pegando. Do Aguete Pogô. Do Aguete Pogô. Uou. Me deseja esse dinheiro, agora, amor. Depois da mão, bate, 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 o S. E diz, olha, seja unido, agora, amor. Vem curtir esse som, arrasta, povo, super pop. Vem curtir esse som, arrasta, povo, super pop. Vem curtir esse som, arrasta, povo, super pop. Vamos dar o mesmo no chão, leva no chão, leva no chão. A revolução do sucesso. Vai começar no linho do gavinho, bora, bora. Hoje eu vou sair curtir. Não adianta me perder, eu quero ver você. Cozinha decotada, delirante, provocante. Vou em busca de um amante, uma chance de esquecer você. Pesar meu pacotar e me apaixonar por alguém que me entenda e queira me amar. Que não faça mais tenida e se finge de mocinho, valorize meu carinho. Pegar o clima, vai achar, né, segura. Sabia que queria me deixar, já não era mais a mesma quanto eu te encontrei. Na cama disfarçava, fingindo por meu amor. Vê se para com esse papo de dizer que não valores. Sabia que queria me deixar, já não era mais a mesma quanto eu te encontrei. Na cama disfarçava, fingindo por meu amor. Vê se para com esse papo de dizer que não valores. Melhor agora dar um tempo, que a festa começou, eu quero é dançar. Começando, começando, Lili. Melhor agora dar um tempo, que a festa começou, eu quero é dançar. Tô toda bonitinha, corpo bem perfeito, capando a batidão, eu vou alçar. Anda, estrela do Melody, esta veio pra mim. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Banda, vem assistir. O que que lá tá, bebê? Fala, bebê. Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal, sair pelas ruas a te procurar. Mauro, só um três dedos. Te encontro nas coisas que você deixou. O maldote é a diferença. Encontro na cama o seu perfume que ficou. E hoje, sábado, a gente se encontra lá no Bonita Show. Te amar demais. Aquele jeito que a família gosta. Me dá valor, bebê. Boa, Luri. Boa, Luri. Luri, ó. Será que é melhor a gente cuidar o tempo? Será, bebê? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Preciso acalmar o meu coração. Me bate muito forte por você. E por amor. Por amor, sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor, por amor. Vou tentar, quem sabe acontecer. Por amor, por amor, por amor. Vai sair do set de marcante no Rio. Vai me dar amor. Chegando bem na banha, bebê. Vem na banha. Bande caralho. Olha, os animais. A marca do belo dia no Brasil. Luri, ó. O seco gosta e dá valor. Para seco. Você não sai da minha memória. Mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém. Lúria. Atração só de momento. Maru, som 3D. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei. Nas lembranças que me deu. Em uma foto dedicada. Para mim que tu amava. Em várias cartas rabiscadas. Com palavras de amor. A palavra eu não sei. Só sei. Que a parada tá no comecinho. No linho do gavião. Vá pegando o clima no Rio. Pra limparar tudo. Banda. 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 Hendrix. Hendrix. A verdadeira emoção chegou. Mal no som 3D. Botando pressão no águia da capital. Stephanie Luz. A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Sei que não é a mesma. Tão distante eu não quero. E aí, B. Por favor, não diga bem. Que não dá mais chorar do estor. O que que lá tava, B. Apaixonado por você. Vem, deixa ligar ao coração. E tu te vas. Eu te perdi. Como dizer o que sentir. E poder seguir. Como fingir que você ainda se importa. Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente e está claro que não quer que vá. Este coração que me vai aceitar. Ele sente falta do carinho. E me curva por levar essa dor. Deixa liberar o rio pra sair no sete. E aí, China? E aí, China? Uh, oh, oh, yeah. Uh, oh, oh, yeah. A mulher começa a brinhar e o cara fala pra ela, amor, ajuda. Entenda, entenda, eu não consigo te deixar. Lurian. Amor. Lurian. É tudo o que eu sonhei. É tudo o que eu sonhei. Since the God of love. This dream of justin' my dream. Isso que é a vida. Vamos, 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 vamos. E aí, bebê? Você e eu, amor, em uma chuva de verão. Na onda e o mar, o mar, faz lembrar nossa paixão. Você e eu, amor, em uma chuva de verão. Na onda e o mar, o mar, faz lembrar nossa paixão. Ei, China e o mene, China e o mene, China e o mene, lupine, 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 lupine. Deixa eu te pegar morrer. Lurian, lurian. Penelo, bicha armosa, Penelo, bicha armosa. E o patrimônio, desde Miranda, patricinado do bar. É o baile do general. O tamanho do índio, Gavião, pega! Fiz de tudo por você. Lurian. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Mauro, som, três deles. Meu amor será que foi em vão. Mauro, som. Os sonhos e planos, vamos nós. E aí, amor? Diz que não vai mais. E aí, amor? Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Mas, tranque essa porta e vem. O que que tu quer, bebê? Te quero. Te amar, me faz tão bem. Tranque essa porta e vem. Tira! Meu Deus do céu, pega a graça, bebe aí. Meu parceiro Real Mix e Cerecha. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Não dá pra esconder, sem como disfarçar. Está escrito em nosso olhar. Não dá pra esconder, sem como disfarçar. Não dá pra esconder, sem como disfarçar. Não dá pra esconder. E se fez amor com alguém, não merece. Pronto pra outra, né, Tavã? Sabe o que eu te dei. Já nem sei se me fez. Mauro, som 3D. É no celular uma mensagem que eu mandei. Armazenar ou apagar. Lurian? Vou esperar me responder. Ligue a cobra, vou aceitar. Não vou brigar, vou atender. Vai no telhão, é só buscar. Não finge que já me esqueceu. Sabe de qual meu celular, não finge que eu... Lur, 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 Lurian. Lurian, não para. Não sou mais criança pra brincar de pega, pega. Fica, esconde e diz aonde você tá. Não me importa se você morar aqui perto ou bem longe. Eu atento, é só ligar. Eu já usei mensagem pra lembrar que nada dá de hoje. Faço um ano sem ficar. É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular. É só me dar um sinal dizendo que isso vai mudar Chega do namorado, bebê É só me dar um sinal dizendo que isso vai mudar No Rio, no Rio Deixa liberada a mãe e meu Mauro pra liberar me na moral Pra sair do set de marcante E a galera vem como, vem como, vem como, vem como Que comece o mundo Parece que você saiu de um sonho Você parece até que real Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse meu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme e me deixa sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Lindo, gavião, bagalinho Até acordar com você Chegando, bebê na moral, bebê na manha Pra gente tocar um pouquinho de cara Pra todo mundo curtir, se divertir Vamos gravando aqui em três de gel O set de marcante Pra gravar e doidar no real No real E aí, meu Mauro Mauro Som 3D Mauro Som 3D Mauro Som 3D O melhor show audiovisual dos bairros A senhora sequência flotástica de banda R15 Ah, se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo, feriu meu coração Disse até que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer, mudei Não quero mais, você não volta atrás O que passou, passou A de Amul de Marca A de Amul de Marca Sou galera do rock E novo príncipe negro Uh, 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 uh Aquele sequência assim aqui A de Amul de Marca 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 Eu passei a de Amul de TV Sempre em nome do bairro Bora, maninho Pra ali, pega, pega, pega Canal Rian Mix Canal Rian Mix O amor que um dia eu sonhei Encontrei em você Núria Seu jeito de me amar me faz enlouquecer Meu eterno amor Não vivo sem te ver Ao mundo inteiro vou dizer Que o nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou das coelhetes Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu assi, coelho Sou das coelhetes Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu assi, coelho I love you Lurian O nido do gavio Na sexta, garoto Lurian 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 DJ Lurian DJ Lurian O general Vamos dar um brim Pra dar continuidade No set de marcante Agora um pouquinho De mais acelerador Um, dois, três, e já 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 Vai, general Só com o beat das marcante Vai, DJ Que esse som é desquiador Eu jurei nunca te perdoar Mas agora ninguém para O que sentado A repensar O galhinho do gavio Tá pegando o clima A China Eu tenta te esquecer China, né? A gente luta Pois meu coração Não quer ceder Mauro, som 3D Mauro, som 3D Antigo, fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito O que ela fez? Mas do teu amor Eu quero ver Mauro, som 3D E eu estou disposto Promete, não Esquecer tu Alô, bebeu Então promete Que eu lute, Méfis Que tu mudou as meu coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Então promete Que eu lute, Méfis Que tu mudou as meu coração E diz que não vai acontecer outra vez, não E aí, PH Pra cima, moleque Se tu terminou com o bote Essa é a hora Deus não deu, bebê Deus não deu Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Seu perfeito não deu Te veio o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Mas Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós E se Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo Do que eu passei Eu vou morrer Pergunta pra ela Deus não deu Deus não deu Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu A lua do coqueiro Te entrei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Seu parceiro gordo, Libi Paga Libias Paga Fernando Ai, 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 ai Acabou O parceiro Fernando Vai rebombir a vida Também já tá comigo numa aula Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso Vai pegando o clima E mais uma cesta Que na verdade Vai vingar a rotina Daquim do ninho Vai vingar o rio Banda Rister A gente perde pra ela de uma vez Mas você lembrou Do que a gente fez Dê outra chance É nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha Me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor Tá na cara que você nunca me amou O que que ela sente, Bia? Só senti o pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai entrar Um dia você vai entrar Alucói Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rumo da banha do rio Rodar, você vai ter que rodar Não roda não Mauro som 3D Rumo da banha do rio Mauro som 3D Que comece o som 3D Que comece o maior show de pressão do Pará Incendeia meu maurote blindado Rumo da banha do rio pra começar, garoto Vem no site, vem no site Banda M5 A nova batida do Brasil A tela de marcante diferenciada Pra você curtir no site, pra garoto O meu amor É tudo Tudo que eu tenho pra ti Lurian 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 É o amor Mais belo e sincero Que nunca vivi E aí, Fernandinho O meu desejo É que vai dar rio pro minha vida Apegando o clima lindo, minha filha Aquele jeito, moleque, boa Ele é tão longo Que eu nunca Sinto que tu és a minha Stephanie Loura Uma sereia Que chama Cui Não lembro nunca Bem que estou aqui E o meu amor Está pronto pra ti Oh Isabela 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 Que vai-se a bomba do meu coração Oh Isabela Isabela Vira a mão Mas meu sonho É já minha paixão Oh Isabela Stephanie Loura Pegando o clima lindo, minha filha Onde é que é boninho Vem da Wancris Gil Mauro E o barulho doida Bebê Pega aí Se eu bebi Por causa de você Posso jurar A oitava maravilha De chorar Não vou pensando Que ainda sofro Por você O que que ela disse? Se alguém falou Que andei mostrando Seu retrato Seu conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Não me lembro de você Se tudo quer mais É só falar com o boneco Segue a sua estrada Jaldão Quando China Eu já te esqueci Adriano Múltiplo Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro dia abril Hoje é dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro dia abril Fique com ele Vai ser melhor assim Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique tranquila Ele já tá na sua Você fica com ele E a nossa amizade Continua Não é isso que eu sei Vem comigo Vamos pro JT DJ Lurian O General Vale pegar Pega E aí meu parceiro O colega sofre demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malhei Malhei Veio a volta com cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Se tá foda e tu pega Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela Estou dividido Eu não sei mais O que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo Pimentinha Difícil é decidir Quando as duas é certo Pra mim Banda M5 Uma pancada de sucesso Tive que ser a mãe No Rio Tive que ser a mãe É uma boa Estou dividido Dentro do meu amor Uma antiga paixão Uma antiga paixão Desde que ela Voltou Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo Pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo Pra mim Digital Prince Sempre no apoio do baile Tem que ser assim Banda Rister Um tremor de sucesso Já sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que por ti perdi Com promessa que não se cumpria Um amor Problemas Ele fala Agora eu vou né Nós dois Como dói A espera de um telefone Imagina que sozinha outro colo A solidão de amar quem não te ama Já do agindo A magulha Não terá um fim Porque Me deixou Agora Eu sou o CDC Sempre o CDC Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer Sentir emoção CDC Eu sou o CDC Agora Eu sou o CDC Sempre o CDC Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer Sentir emoção CDC Eu sou o CDC Daqui a pouco Ele vem meu parceiro Tá Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Mauro Mauro Som 3D Agora aproveitem e curtam Porque aqui O sucesso É de vocês Canal Riam Mixedez A referência em CDs Ao vivo no Pará O desejo Com os meninos DJs Leo e David Sucesso É muita onda essa música Escuta aí Sua preenção Ficou marcado na minha mente Adeus E perdeu Para sempre Não chore Não chore Você não presta Você não presta Eu me livre Mulher bandida Não tenho pena Mulher bandida Não tenho pena Amor Escuta é assim que eu sou Só quero uma noite de amor Não quero nada mais Depois não adianta você vir me procurar Amor Escuta é assim que eu sou Só quero uma noite de amor Não quero nada mais Depois não adianta você vir me procurar Não quero nada mais Música 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 Mauro Música Música Amor Larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes eu chorar Pedindo de joelhos pra Deus me proteger Vida a vida Vida a vida Vida a louca é assim Parto pro tudo ou nada, sem saber se volto Só tenho você por mim Então não me abandona, amor, eu te imploro Não só não é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar Não importa Desenvolta até eu vou te, eu vou do sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor, rainha Por favor, não chora Hoje perdi, meu bem, eu rodei Meus troquei, foi tirão e viria Amaram pra mim, que foi eu não sei Me entreguei pra te rever um dia Hoje perdi, meu bem, eu rodei Meus troquei, foi tirão e viria Sempre que eu caí, eu me levantei Me entreguei pra te rever um dia Banda aos brotes, a maior referência em melody No Rio No Rio, no Rio, no Rio Deixa vir, garoto Para vir, para liberar, para liberar, para liberar Vem no Rio, no Rio, no Rio Maravilha O bonde das maravilhas, canção pra valer Cada um dessas meninas tem um superpoder Agora vai ter aquecido, ah Tô na alegria 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 E aí Júlio, eu passei junto das minhas aqui, tá, também tá aí Pode doidar, pode doidar, pode doidar Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando Oi, por favor, oi, por favor Putaria sem senhor, putaria sem senhor, putaria sem senhor, putaria sem senhor Não putaria ainda não, pode falar quem me disse, é um bebê Como é toco, as amiga, que o DJ é bom demais Como é toco, as amigo, maneirinha, é bom demais É bom demais, é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Não tem por que empurra uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe, né pai? Não tem por que empurra uma vez, a piranha pede mais Aquele incêndio Não tem por que empurra uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe, né pai? Não tem por que empurra uma vez, a piranha pede mais Não tem por que empurra uma vez, a piranha pede mais